Oi gente, então. Hoje era pra eu ter feito um poema pra minha mãe, né? Mas, assim, eu tava conversando com meu irmão agora cedo e ele me deu uma ideia muito bacana. Ele falou que eu devia te fazer uma retrô dos famosos, os famosos que me curtiram na minha rede social. O Instagram, né, gente? Então, foi um ano repleto de famosos que me curtiram, né, gente? Então, retrô dos famosos que me curtiram no Instagram no ano de 2022. Paulo Pires, gente. Paulo Pires. Ele que canta aquela música lá, né? Esperando pra esfregar a raba. Não para não, que hoje vai ser da pá, 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 da pá. Fabrício Flores. Fabrício Flores veio em Manduri, no festival de inverno aqui de Manduri, né, no lago. E ele curtiu e comentou, além de comentar várias coisas minhas também. É um artista aí muito bom. Então, Gabriel. É aqueles cantores que cantam aquela música, gente. O beijo é bom, só a dona da boca que não vale nada. Cecília Cru. Cecília Cru. Ela curtiu recentemente. Ela que canta a abertura de La Casa de Papel, né, gente? É... Aquela música muito conhecida. Ari Fontoura. Ari Fontoura é um ator muito grande, né, gente? Na Globo, na Rede Globo. E um dia eu fiz um comentário pra ele. Falei que Deus abençoe ele pelo que ele faz pras pessoas, pras pessoas serem felizes com seus vídeos. Sou fanzaça dele. E ele me respondeu amém. E isso, pra mim, foi a loucura, gente. Zeneto. Zeneto e Cristiano, gente. O Zeneto curtiu o meu vídeo do começo do ano, de 2022. Que era aquele... Alô, bebe. Toca a produção aí. Que a gente bebe. E quando eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Então segue sua vidona. Né? Daí, eu amei também essa curtida dele. Porque eu sou super fã dele. Meu bebe veio pra mandoria. Eu curti umas músicas dele, dias... No mesmo dia. Na Fapman. E ele curtiu aquela música, né? Mulher, chapéu e botina. Que eu marquei ele. Ele curtiu. E também temos Dinheiro Preto, gente. Dinheiro Preto. Ele curtiu três músicas, se eu não me engano, que eu curti. Que eram os primeiros erros. Se um dia eu pudesse ver. E a vida é um vai e vem. Nada é pra sempre. Curtiu também. Então, né, gente. Essa foi uma das curtidas de famosos, né? Que eu tive no meu Instagram esse ano de 2022. E é isso. Até mais. Então... Obrigado.